Boa tarde, a primeira reunião ministerial do novo governo. Lula afirmou que o ministro que fizer algo errado vai ser convidado a deixar o governo. Um dado preocupante, quase setenta milhões de pessoas não tomaram a primeira dose de reforço contra covid. Ministério da Saúde afirmou que espera a chegada de mais vacinas para crianças ainda este mês. Em Minas, uma explosão matou uma pessoa e destruiu duas casas hoje de madrugada. A polícia investiga o caso. As áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia bateram o recorde do ano passado. E mais, nas primeiras horas do cessar fogo na Ucrânia, autoridades e moradores relatam explosões no leste do país. Nos Estados Unidos, mesmo depois de onze votações, o principal candidato do partido republicano ainda não tem o número de votos suficientes para assumir a Câmara dos deputados. E aqui no Brasil, uma tradição de setenta anos reúne milhares de católicos em Curitiba. O Jornal hoje está começando. presidente Lula fez hoje a primeira reunião com os trinta e sete ministros da Esplanada e os líderes do governo no Congresso. E diz que quem fizer algo errado vai ser convidado a deixar o governo. Vamos à Brasília, direto com a repórter Giovanna Telles, que acompanhou e traz para a gente aqui, né, os destaques, portanto, aí desse primeiro encontro de Lula com todos os seus ministros. Giovanna, bem-vinda, boa tarde, uma alegria ter a sua companhia aqui. Boa tarde, Trale, boa tarde a todos. Essa primeira reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto ainda não acabou e a previsão é que fosse mesmo uma reunião demorada. Lula afirmou que espera ter todo o governo montado até o dia 24. Na reunião, o presidente pediu empenho dos ministros para manter uma boa relação com deputados e senadores. Disse que quem fizer algo errado na gestão vai deixar o governo e citou a urgência em melhorar a saúde e a educação no país. Os ministros começaram a chegar pouco antes das nove da manhã. Alguns disseram que iriam apresentar as ações mais urgentes em cada área. O presidente Lula abriu a reunião com os 37 ministros, os líderes do governo e a primeira-dama. Lula reconheceu que há opiniões divergentes no governo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, já evidenciaram posições diferentes na economia. Mas o presidente afirmou que esse não é um obstáculo para o governo. Nós não somos um governo de um pensamento único. Não somos um governo de uma filosofia única. Não somos um governo, sabe, de apenas pessoas iguais. Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer o esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual. A gente o construa igual. Lula destacou que quem cometer erros será responsabilizado. Eu não tenho vergonha de dizer que nós vamos montar o governo com gente da política muito competente. Vamos montar o governo com gente técnico muito competente. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas. É fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e se cometer algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. E eu só tenho um compromisso com esse país. Primeiro, ser honesto com o povo brasileiro e ser leal e honesto com vocês. O presidente dedicou boa parte do discurso para pedir que os ministros tenham uma boa relação com o Congresso e que eles atendam deputados e senadores de todos os partidos. Lembrou que muitos nomes do primeiro escalão foram indicações partidárias. Muitos de vocês são resultados de acordos políticos, porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara do Deputado e não ter o voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e por isso cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado ou cada deputado ou cada senador ou cada senadora que o não tem importância que você divisa de um deputado ou do senador. Quando a gente vai conversar a gente não está propondo casamento, a gente está propondo aprovar uma tese ou fazer uma aliança momentânea em torno de algum assunto que interessa ao povo brasileiro. Lula prometeu participar pessoalmente da articulação com o Congresso. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Eu quero que vocês saibam, que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim. É o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa, sabe, de um bom relacionamento com o Senado. E citou áreas em que pretende acelerar medidas já a partir da semana que vem, como a saúde e a educação. Disse ser urgente melhorar a educação básica no país. E agora a questão da educação. Nós precisamos de uma vez por todas dar um salto de qualidade no ensino fundamental e no ensino básico. O Brasil não pode passar mais um século exportando minério de ferro e só exportando soja ou milho. Nós temos que exportar conhecimento, exportar inteligência, importar coisa mais sofisticada, com valor agregado, para que esse país dê um salto, deixe de ser um país em desenvolvimento e passe definitivamente a ser um país desenvolvido, fazendo parte daqueles países que se orgulham de ter o seu povo tomando café, almoçando e jantando todo dia, de ser o seu povo com qualidade educacional. O presidente citou ainda que a cultura tem papel importante para diminuir a violência. Esse povo precisa de cultura, porque parte da violência que existe nesse país, ela não existe por falta de polícia, Flávio Dino. Ela existe pela ausência do Estado no cumprimento das suas obrigações. Está faltando escola, está faltando saúde, está faltando lazer, está faltando esporte, está faltando quase tudo. Um jovem sem área de lazer, um jovem que mora num barraco de três ou quatro metros quadrados, que quando é para a porta não tem um metro quadrado para ele brincar. Que jovem nós estamos criando? Que brasileiro ou brasileira saudável a gente está criando? Então o Estado, ao invés de cumprir, ao invés de culpar o povo da periferia, a gente tem que ocupar a ausência do Estado e nós vamos fazer um esforço, companheiros, para estar presente onde o povo precisa de nós. Na sequência, Lula deu a palavra ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços. Em um rápido discurso, Alckmin falou que aposentados e trabalhadores que recebem o salário mínimo já sentiram os efeitos do reajuste concedido acima da inflação e que todos ali estão prontos para trabalhar, e cumprir a agenda determinada pelo presidente. O Brasil começou 2023 com o desafio de aumentar o número de imunizados contra a Covid-19. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, quase 70 milhões de pessoas não tomaram a primeira dose de reforço. É claro que as pessoas precisam procurar os postos de vacinação, pai, mãe, tem que levar a criança também no posto. Mas como você tem acompanhado aqui no JH, em muitas capitais, estão faltando vacinas. A Prefeitura de Fortaleza teve que suspender a vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos. Segundo a Secretaria de Saúde, acabou o estoque do imunizante para esse público na cidade. Em Macapá, não tem mais nenhuma dose de vacinas para bebês de 6 meses a crianças menores de 5 anos. Em Curitiba, a mesma situação. Bebês de 6 meses a crianças de 2 anos não são vacinados com a primeira dose há mais de um mês. O baixo estoque fez com que a Prefeitura de Vitória adiasse o começo da aplicação da dose de reforço em crianças de 5 a 11 anos. Já no Recife, 5 postos de saúde vacinam esse público. O Guilherme já está protegido. Assim que abre logo, eu já venho logo, marco, teve vacina, eu mantenho o cartão dele sempre atualizado. Em Belo Horizonte, os cartões de vacina dos filhos da Cíntia estavam desatualizados. Mas o mais velho, de 5 anos, foi embora do posto sem tomar a dose contra a Covid. Já é o segundo posto que a gente vem, né? É preocupante. A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou que faltam vacinas contra a Covid para as crianças de 3 a 11 anos de idade e disse que recebeu a última remessa de doses para esse público no dia 21 de novembro do ano passado. Já em Betim, na região metropolitana de BH, os postos de saúde estão sem vacina para aplicar a primeira dose nas crianças de 6 meses a 2 anos. Eles falaram que depois, assim, deve ser daqui a uns 15 dias. A gente fica preocupado, né? Porque eu já tive pessoas na família que deu Covid e, assim, foram salvos devido à vacina. A falta de vacinas tem sido uma realidade em várias regiões do país. Mas em outros momentos, quando os postos tinham doses sobrando, algumas pessoas deixaram de se proteger. De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos mais de 19 milhões de brasileiros ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid. 68 milhões e 700 mil pessoas não tomaram o primeiro reforço da vacina e 30 milhões de brasileiros estão em atraso com o segundo reforço. Nesse caso, a cobertura está pior na faixa etária de 40 a 49 anos. Mas mesmo entre os idosos, público mais vulnerável, pouco mais da metade dos que têm de 70 a 79 anos, está em dia com a segunda dose de reforço. Aqui em Minas Gerais, o índice de vacinação também é mais baixo para a segunda dose de reforço. Só 45% dos adultos compareceram aos postos de saúde para receber o imunizante. É uma situação que deixa os médicos preocupados, já que o vírus continua circulando e infectando outras pessoas. A manutenção de altas coberturas vacinais é de extrema importância nesse momento, porque o vírus da Covid-19 não para de sofrer mutações e para que nós estejamos protegidos dessas novas variantes, precisamos de um alto nível de anticorpos. O Loriano, de 42 anos, tomou o primeiro reforço e saiu do posto de saúde aliviado. Foi relaxamento mesmo, todo dia eu falava que ia vir, não vinha. Aconselho é que ninguém faça igual eu fiz, né? O grande contingente que não se vacina, ele alimenta a geração de novas variantes ou subvariantes. As vacinas salvam vidas. E isso nós mostramos para a população através de dados. dados epidemiológicos, dados científicos corretos. O Marcos disse que tomou todas as doses da vacina. A gente sabe que é uma doença que agora veio para ficar, né? Então é importante para que a gente mantenha a saúde boa, para a gente ter condições de trabalhar, de fazer as nossas coisas sem nenhum problema de saúde relacionado à Covid. Saúde é a nossa grande riqueza, né? Depois de anunciar ontem a suspensão da vacinação contra a Covid para o público com 18 anos, 12 anos ou mais, isso por falta de doses, a Prefeitura do Rio de Janeiro disse que vai retomar a vacinação na próxima segunda-feira. Ontem à noite, o Ministério da Saúde enviou uma nova remessa para o Estado. Agora, já para as crianças de 5 a 11 anos, a Secretaria de Saúde do Rio diz que existem poucas doses e que a vacinação deve continuar enquanto tiver estoque. É isso que não pode acontecer nesse pinga-pinga de vacina, vacina a conta-gotas, porque vai atrapalhando todo o calendário e a confiança das pessoas também para ir buscar a vacina no posto. Agora há pouco, a Secretária de Vigilância em Saúde, Etel Maciel, anunciou que o governo espera a chegada de novas doses para as crianças até o fim deste mês e que o Ministério quer melhorar o fluxo de distribuição da vacina contra a Covid para as cidades. Vamos ao vivo à Brasília, dessa vez com a Raquel Honorato, que a Raquel traz informações importantes em relação a tudo isso. Bem-vinda e boa tarde, Raquel. Oi, Trale, obrigada. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A secretária apresentou um diagnóstico de como está a situação das vacinas contra a Covid-19 no que diz respeito a estoque e distribuição. Ela disse que não há estoque das vacinas pediátricas da Pfizer para crianças de até 11 anos, que pela manhã já teve uma reunião com a Pfizer para tentar normalizar essa situação e que vai ter uma nova reunião por volta das 4 da tarde com a farmacêutica. A secretária afirmou ainda que está tentando negociar antecipação da entrega de 3 milhões e 200 mil doses da Pfizer Baby para o público de 6 meses a 4 anos. A previsão de entrega é final de janeiro e que está tentando antecipar também a entrega de 4 milhões e 500 mil doses da Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos. A secretária reforçou ainda a importância de se completar do que ela chamou de esquema mínimo de vacinação contra a Covid-19, que são as duas doses iniciais mais uma dose de reforço. E ela disse que isso se faz necessário ainda mais diante da circulação da nova subvariante da Omicron, que tem alta taxa de transmissão e também com a proximidade do Carnaval. É ampliação das coberturas que estão lastimáveis. Nós estamos recebendo uma cobertura no Brasil bastante preocupante. A cobertura de duas doses não chega a 80% e a cobertura do que nós consideramos da dose, do esquema de duas doses mais a dose de reforço não chega a 50%. Então, isso é gravíssimo nesse cenário que se apresenta principalmente de uma nova variante que tem aí uma alta transmissibilidade. Então, nós precisamos de ações efetivas que vamos construir junto com Conas e Conasemes. Então, essa é a agenda que nós estamos fazendo. A secretária disse ainda que não há problema de desabastecimento das vacinas contra a Covid-19 para quem tem mais de 12 anos. O que há é um problema de distribuição que deve ser normalizado nos próximos dias. Ela disse que hoje se reuniu com o Conas, que representa as secretarias estaduais de saúde, também com Conasens, que representa as secretarias municipais de saúde, para tentar acertar essa logística de entrega das doses. A secretária Etel Maciel também afirmou que o contrato com o Instituto Butantan para a entrega de doses da Coronavac, que está paralisado, vai ser retomado. Trale. Obrigado, Raquel. É isso, tem que ter mais integração, né? Ministério da Saúde com os estados, com as cidades, voltar com força com as campanhas de vacinação, fazer mutirão, enfim, né? Fazer com que o esquema vacinal avance o mais rapidamente possível para que a gente possa ter tranquilidade para tocar a vida. Obrigado, Raquel. Bom trabalho para você aí. E depois que a China acabou com uma política de tolerância zero à Covid, de uma hora para outra, hospitais por lá ficaram lotados e pacientes se enfrentam uma longa espera para conseguirem atendimento. Em Xangai, uma das maiores cidades do país, os doentes estão sendo acomodados na ala de emergência e nos corredores, a maioria de idosos. Muitos precisam de cilindros de oxigênio para respirar. A espera por atendimento chega às cinco horas. Em Guilin, no sul da China, todos os 1.300 leitos de um dos maiores hospitais da cidade estão ocupados por pacientes com Covid. Um dos responsáveis disse que a prioridade de internação é das pessoas mais velhas com sintomas graves. Oficialmente foram divulgadas 5.259 mortes por Covid no país desde o começo da pandemia. Mas o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, disse esta semana que o governo chinês está subnotificando internações, pacientes em UTI e mortes. No próximo domingo, a China vai reabrir as fronteiras depois de três anos. Isso significa que quem entrar no país não vai mais ter que fazer quarentena obrigatória de cinco dias. Os Estados Unidos e muitos países da Europa já anunciaram medidas restritivas para a entrada de chineses, como a exigência de teste de Covid negativo. Já países que dependem do turismo no Sudeste Asiático, como a Tailândia, estão celebrando a volta dos turistas chineses. Começou hoje, na véspera do Natal Ortodoxo, o cessar-fogo unilateral da Rússia na Ucrânia. Só que nas primeiras horas, moradores e autoridades relataram explosões no leste do país. Vamos até Londres, com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho, para tentar entender que cessar-fogo é esse, né, Rodrigo? Porque paz mesmo que é bom, infelizmente nada. Bem-vindo e boa tarde. Vamos lá, Trale. Salve, boa tarde para você e para todo mundo. Os dois países acusam um ao outro de abrir fogo em várias áreas. O governo russo prometeu uma trégua até meia-noite de sábado para domingo, 36 horas ao todo. É que amanhã é o Natal Ortodoxo. O líder da Igreja Ortodoxa russa foi quem pediu essa trégua natalina para as pessoas na Ucrânia poderem celebrar a data. E foi atendido pelo presidente Vladimir Putin. O que a gente está vendo até agora, por um lado, é uma vida quase normal, quase porque em muitos lugares tem soldado em tudo que é canto, né, mas uma vida perto da normalidade. A Igreja Ortodoxa ucraniana fez uma oração de Natal hoje para o exército do país, com a presença de soldados. Lembrando que essa é uma trégua unilateral. O governo de Volodymyr Zelensky não se comprometeu a participar desse cessar-fogo, a aderir a cessar-fogo. E aí, por outro lado, a gente vê também a troca de acusações. Pouco depois de o cessar-fogo entrar em vigor, a Rússia acusou as forças armadas ucranianas de bombardear posições russas na Ucrânia. A TV estatal russa disse que a cidade de Donetsk foi atingida. Ao mesmo tempo, há relatos de que um ucraniano teria sido morto no ataque russo. Não está claro se esse ataque foi antes ou depois do início do cessar-fogo prometido. De uma maneira ou de outra, para a Ucrânia, esse cessar-fogo é uma hipocrisia. Palavra usada por um conselheiro do governo ucraniano. O presidente Volodymyr Zelensky desconfia que isso seja só um pretexto para Putin recompor as tropas, repensar estratégias. É que vem crescendo o número de relatos de soldados russos mortos em confrontos com as tropas ucranianas. Vamos ver agora na reportagem como está sendo esse início de cessar-fogo unilateral anunciado pelo governo da Rússia. É como se a principal cidade ucraniana, Kiev, bombardeada esses dias, como a gente mostrou aqui no Jornal Hoje, não fosse mais a capital de um país em guerra. O cigarro sem pressa, a parada para o café, a olhada sem compromisso em mais uma vitrine. O cessar-fogo temporário da Rússia trouxe de volta a mais ordinária das rotinas. Tão desejada por essas pessoas. Mas, apesar da aparente calma, há muita dúvida e desconfiança na capital da Ucrânia. Essa estudante diz que não tem por que acreditar nos russos. No dia da independência ucraniana, não teve o cessar-fogo. No dia 25 de dezembro, também não. Por que eles dariam uma trégua agora? Essa outra mulher argumenta que o cessar-fogo é uma estratégia russa. Eles declaram a trégua, não haverá trégua, mas no momento em que nossas forças contra-atacarem, Putin vai nos acusar de terrorismo. O governo russo marcou o início dessa trégua nos ataques para meio-dia. Só não ficou claro de qual fuso horário. Só a Rússia tem 11 fusos. Houve um ataque russo hoje em Kramatorsk, no leste da Ucrânia. O prefeito confirmou uma explosão, segundo ele, causada por foguetes russos. A Rússia insiste em dizer que a região faz parte de um pedaço anexado por Moscou, mesmo estando em território ucraniano. O ataque aconteceu por volta das nove da manhã, no horário local, antes, portanto, do período indicado por Putin como o início da trégua. A notícia do cessar-fogo foi o mesmo que nada para essa senhora. Eu sinto medo, pânico, é horrível, ninguém sabe quando essa guerra vai acabar. Ninguém tem essa resposta. O exército de Vladimir Putin diz que a Ucrânia continua atacando tropas russas e áreas ocupadas por Moscou. E que em regiões do leste da Ucrânia, como Luhansk e Zaporizhia, eles, os russos, só responderam aos ataques. No Vaticano, o Papa Francisco desejou um Feliz Natal ortodoxo aos que chamou de irmãos e irmãs do atormentado povo ucraniano. E disse que o nascimento de Jesus traga alívio e esperança e que inspire passos concretos que possam finalmente levar ao fim da guerra. Para encerrar, a gente queria trazer aqui uma imagem já marcante dessa primeira grande trégua desde o início da guerra na Ucrânia. Em Kharkiv, cidade muito bombardeada nesses dez meses de confronto, um grupo cantou músicas de Natal numa igreja destruída por um ataque russo. Como a gente vem dizendo, hoje é véspera do Natal ortodoxo. Esse vídeo foi publicado na conta da ex-porta-voz do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Obrigado, Rodrigo. Você que esteve lá no começo da guerra, na fronteira, viu exatamente aí o sufoco da população tendo que abandonar suas casas, deixar tudo para trás. E milhões de ucranianos ainda vivem essa situação da incerteza se saber se um dia vão conseguir voltar para o país. Essa guerra tem que acabar, tem que começar uma reconstrução para que as pessoas, de fato, também possam voltar. Obrigado, um ótimo trabalho para você. E a gente segue junto isso aqui. Olha só, no México, forças de segurança prenderam o traficante, o narcotraficante, o Ovidio Guzmán, procurado pelos Estados Unidos, e um dos filhos do ex-chefe do cartel de Sinaloa, o Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo. A prisão de Ovidio Guzmán desencadeou uma onda de violência com tiroteios e carros queimados nas estradas. Homens armados fecharam até um aeroporto, na cidade mexicana de Culiacán, capital do estado de Sinaloa. As autoridades pediram para as famílias não saírem de casa. 29 pessoas morreram, entre elas 19 membros de gangues e 10 militares, segundo o ministro da Defesa, Luiz Crescêncio Sandoval. Ele disse ainda que Ovidio está numa cadeia na cidade do México. A prisão dele ocorreu uma semana antes da visita do presidente americano Joe Biden. Os Estados Unidos tinham oferecido uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações que levassem até Ovidio, que se tornou uma figura-chave no cartel de Sinaloa, depois da prisão do pai. Ainda não está claro se ele também vai ser extraditado para os Estados Unidos como El Chapo, que cumpre pena de prisão perpétua no Colorado, a cadeia federal americana de maior segurança. Esse é um dos cartéis mais violentos do mundo, responsável pelo assassinato de centenas de pessoas no México e também nos Estados Unidos. Câmara de Deputados dos Estados Unidos vai se reunir daqui a pouco para tentar, pelo quarto dia seguido, eleger um presidente. Será que agora vai? Ismar Madeira, nosso correspondente nos Estados Unidos, em Nova York, tem os detalhes aqui. E aí, Ismar, por que está tão difícil conseguir botar um presidente na Câmara dos Deputados aí? Bem-vindo e boa tarde. Bem difícil. Boa tarde, Trale, para você e para todos. Olha, até que agora tem um certo otimismo no ar, viu? Há uma expectativa de que os republicanos finalmente tenham chegado a um acordo com o grupo que exige concessões para votar no principal candidato do partido, Kevin McCarthy. Está difícil porque esse grupo de 20 deputados pressiona para que McCarthy se comprometa a se alinhar com posições deles, de extrema-direita, em relação a vários temas, de imigração à economia. Até agora, já foram 11 votações sem sucesso. Só ontem foram cinco. E não existe um limite de tentativas. A regra é que o presidente deve ser eleito por maioria simples, ou seja, 50% mais um voto do total de votos dados. A próxima sessão começa daqui a cerca de 10 minutos. Vamos ver se as negociações de bastidores realmente deram resultado, né? Essa demora preocupa o país. Quanto o presidente não é escolhido, a Câmara fica parada. Os deputados não tomam posse. Nenhuma comissão é constituída. Nenhum projeto é votado. Parlamentares da base do presidente Joe Biden alertam para os riscos desta situação. A deputada Catherine Clark criticou o impasse dos republicanos. Eles estão colocando o nosso país em perigo, deixando o povo americano e nossa democracia para trás. O impasse deixa o país vulnerável, até em questões de segurança nacional. Vários pacotes de apoio à Ucrânia, por exemplo, foram aprovados pela Câmara. Se neste momento houver uma emergência ou uma crise, não haverá deputados para tomar decisões. O líder democrata, Hakim Jeffress, explicou que há questões sérias em jogo e que é hora de o Congresso começar a trabalhar. A lei americana determina que, na primeira sessão do Congresso, a primeira coisa a ser feita é eleger o presidente da Câmara. É ele que conduz o juramento de posse dos eleitos, antes que os deputados comecem a tratar de qualquer outro assunto. A Câmara tem atualmente 434 deputados eleitos, e os republicanos têm maioria. Mas cerca de 20 deles, de um grupo de extrema-direita, estão impedindo que o partido consiga escolher o presidente da Câmara. E nenhum outro nome republicano aparece com força suficiente para ser um candidato viável ao cargo. O melhor desempenho foi do deputado Jim Jordan, que só conseguiu 20 votos na terça-feira. O principal candidato do partido, Kevin McCarthy, já cedeu a pressão na tentativa de obter os votos para ser o escolhido. Aceitou facilitar o processo para a derrubada de um presidente da Câmara no futuro. McCarthy ainda concordou em colocar mais deputados do Grupo Conservador na comissão que corresponde à Constituição e Justiça. Mas o grupo de extrema-direita quer garantias de que McCarthy vá lutar por restrições que eles querem impor ao presidente Joe Biden, como, por exemplo, cortes profundos de gastos. A deputada Lauren Boebert, que faz parte desse grupo, disse que eles não querem nada extremo, nada irracional, e reafirmou a pressão pela lista de mudanças no Congresso. De outro lado, os democratas estão unidos. Todos os seus 212 deputados votam no líder do partido, Hakeem Jeffers, mas eles não têm como alcançar os 218 votos necessários para eleger o presidente da Câmara. É um duelo, né? O Esmar está de volta aqui comigo. O Esmar, hoje, 6 de janeiro, né? Hoje faz dois anos que apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Congresso americano, aquela situação terrível, né? Para tentar impedir a certificação de Joe Biden como presidente da República. Ou seja, na prática, rasgar o resultado das eleições aí, né? Traz para a gente como é que está essa situação também, por favor. Trale, para marcar os dois anos de ataque ao Capitólio, está prevista para, daqui a pouco, uma cerimônia. E nela, o presidente americano, Joe Biden, vai entregar 12 medalhas presidenciais a cidadãos que deram uma contribuição exemplar à democracia americana. A lista de homenageados inclui autoridades que resistiram à pressão para cancelar o resultado das eleições presidenciais de 2020, pessoas que enfrentaram ameaças durante a apuração dos votos e policiais que defenderam o Capitólio dos invasores. A invasão do Congresso americano resultou em mortes, numa enorme crise política. A gente vê os resultados dela até hoje. E muitas investigações. O que aconteceu foi que, no dia 6 de janeiro de 2021, o então presidente Donald Trump convocou apoiadores a se reunirem em Washington para protestar contra o resultado da eleição presidencial. Senado e Câmara estavam reunidos para certificar a vitória de Joe Biden. Do comício, trumpistas foram para o Congresso, forçaram a entrada e acuaram policiais e políticos que tiveram que se esconder. No fim do dia, a sessão foi retomada e Biden foi consagrado presidente. Mas só depois de horas de tensão e cenas bastante violentas. A invasão foi alvo de investigação parlamentar, uma espécie de CPI que terminou no final do ano passado e que responsabilizou Trump pela violência. O ataque ao Capitólio foi a maior ameaça à democracia americana na história do país recente. E se transformou na maior investigação tocada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. 900 pessoas já foram presas e o processo tem potencial de provocar centenas de outras prisões. Tralha. Obrigado, Ismael. E muitas vidas não foram perdidas, muita gente não morreu porque conseguiu escapar ali naquela correria. Os agentes de segurança, gente comum até que trabalha no Congresso, funcionários e tal, ajudaram as pessoas a fugir ali daquela confusão toda. Senão teria sido muito pior. Obrigado e um ótimo trabalho para você. Eu falo agora do vulcão Kilauea, no Havaí, que voltou a entrar em erupção. Está aqui, ó. Serviço Geológico dos Estados Unidos detectou um brilho nas imagens da webcam, indicando lava dentro da cratera bem no alto do vulcão ontem. A agência também observou um aumento da poluição atmosférica provocada por gases tóxicos. O aviso de alerta vermelho ressaltou, então, os perigos à saúde, mas essa poluição está limitada à área do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, longe, portanto, das residências. Gases como o dióxido de enxofre podem provocar danos ao sistema respiratório, além de prejuízos também para as plantações. E essa atividade de agora acontece menos de um mês depois de o próprio Kilauea e o seu vizinho maior, o vulcão Mauna Loa, terem parado de soltar lava. Também nos Estados Unidos, na Califórnia, uma tempestade provocou mortes e destruição. Desde quarta-feira, pelo menos duas pessoas morreram, entre elas uma criança. A Califórnia está em situação de emergência. Pelo menos 160 mil casas ficaram sem luz. Várias estradas também estão bloqueadas. E até a rua próxima, a famosa ponte Golden Gate, em São Francisco, foi fechada. Essa tempestade aí foi alimentada por dois fenômenos. Uma corrente úmida e densa, que veio do mar, e também um ciclone pomba. E a água vai levando tudo, né? A previsão é que as chuvas ganhem ainda mais força na Califórnia a partir de hoje à noite e se estendam pelo fim de semana. Sufoco, né? Jaqueline Brasil, já aqui comigo. Boa tarde, bem-vinda. Trale, boa tarde. Boa tarde pra você também, que está aqui com a gente no JH. Jaque, hoje, sexta-feira, toda a expectativa aí pra previsão do fim de semana, mas antes te pergunto se tem algum alerta, alguma situação preocupante pra essa tarde. Tem sim, Trale, tem alerta de temporal. A chuva forte deve chegar agora, no meio da tarde, principalmente em cidades da região norte, do centro-oeste e do sudeste. Esse aviso vale pra você que está no Acre, Amazonas, também no Pará, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Goiás, mesma condição pra Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e essa pontinha aqui também de São Paulo, bem lá no Vale do Paraíba. Exatamente onde está agora a frente fria. Essa frente fria forma as nuvens de chuva e também canaliza toda a umidade vinda desse corredor aqui, e as acas, zona de convergência do Atlântico Sul. E onde já choveu muito, sobretudo no sudeste, o risco é alto pra deslizamento e também pra alagamento. Inclusive, temos informações que em Petrópolis, na região serrana do Rio, já choveu forte ontem à noite, também hoje de manhã tem ruas alagadas, alguns deslizamentos em estradas na área rural, mas ninguém se feriu. A gente continua monitorando. Essa imagem que a gente observa é da capital fluminense. Olha só, as gotículas da nossa câmera. Já choveu, pois é, Trale, dá pra observar o tempo agora, né, no Rio. Choveu 100 milímetros em alguns pontos da cidade. Agora está em estágio de mobilização. Então, muita atenção. Não combina com o Rio de Janeiro essa imagem, né, Jace? Não combina, né? Cadê o sol escondido? Tá até difícil de enxergar o horizonte. Exatamente. E aí, Trale, a gente pula aqui pra nossa imagem de São Paulo, tem a ponte estalhada, mas vamos combinar que esse céu encoberto aí em São Paulo também está complicado, né? 19 graus agora, quase 10 graus abaixo da média, do normal pra janeiro, de quase 29. Só que aqui em São Paulo não chove forte, é aquela chuva bem fraquinha. Eu até estava brincando com os amigos aqui na redação hoje cedo que eu vi muita gente de casaco. Eu, inclusive. Ué, cadê o verão? Aliás, cadê o verão, Jac? Ele está meio pulverizado, é isso? Está pulverizado pelo país e como a gente viu pela câmera do Rio de Janeiro aqui de São Paulo, só não está aqui no sudeste, né? Vamos combinar. Em Brasília também, olha, com 24 de máxima, em Florianópolis, 26. Mas nas outras capitais está fazendo calor agora à tarde. Olha só, em Porto Alegre, também em Belém, em Cuiabá, máxima de 32, assim como Fortaleza também, 33 em São Luís e lá em cima em Boa Vista. Pode chover de forma isolada em quase todo o país e a tarde vai ficar ensolarada mesmo do Rio Grande do Norte até esse pedacinho aqui da Bahia, divisa ali com o Pernambuco e o sul de Mato Grosso, passando por Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos então agora para o fim de semana? Bora lá. O que esperar? O que esperar? Previsão especial para cada região. Vamos começar então pela região sul? Tem previsão de chuva bem isolada, mas o sol vai aparecer bastante e vai esquentar. Olha só, em São Borja, no fim de semana, máxima de 40 graus, principalmente amanhã. Cascavel, 33 e Lages, 30 graus. No sudeste, destaque vai ser a chuva, ainda no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo, como em Alegre. Mesma previsão para Belo Horizonte, também Rio de Janeiro. No centro-oeste, principalmente Goiás. Atenção, se você estiver em Brasília. Em praticamente todo o norte, tem previsão de pancadas, tá? E no nordeste, a gente vai destacar o oeste da Bahia. Agora, já no leste e na faixa norte do nordeste, chuva fraca e muito sol. Máximas acima dos 30 graus em Fortaleza, também em Salvador. Em Belém, aquela pancada que pode ser mais forte. Amanhã, máxima de 32, no domingo, 31. No centro-oeste, olha só, Campo Grande, sol, domingo. Também no sábado, amanhã, 30 graus de máxima. E aqui em São Paulo, gente, já se preparem, tá? Porque sábado, máxima de 23 com garoa, domingo, ensaio de elevação de temperatura 24 e o sol tentando aparecer. É isso que temos para o nosso fim de semana, Thali. Tá bom, Jaqueline, muito obrigado. Imagina. Bom fim de semana para você. Para você também, para você também. Valeu. Olha só, termina hoje o prazo para consumidores migrarem para o sistema de energia solar e ficarem isentos até 2045 da cobrança de tarifa pelo uso da rede de distribuição de energia. Esse benefício foi dado por uma lei sancionada no ano passado que estimula o uso de uma energia mais limpa, como é o caso, portanto, da energia solar. Neste ano, o subsídio vai ter um custo total de quase 5 bilhões e meio de reais. Está chegando ao fim o prazo para que os eleitores que não foram votar apresentem a justificativa de ausência à justiça eleitoral. Vou chamar o repórter Lucas Franco ao vivo, que tem todos os detalhes aqui para a gente. E aí, Lucas, como é que estão os cartórios? É simples de fazer isso. Conta para a gente, por favor. Boa tarde e bem-vindo. Oi, Tralho. Muito obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pois é, mais de 32 milhões de brasileiros obrigados a votar não compareceram às urnas no dia 30 de outubro do ano passado. Agora, esse pessoal todo precisa apresentar a justificativa do não comparecimento até a próxima segunda-feira para ficar em dia com a justiça eleitoral. Aqui em Minas Gerais, 42% dos eleitores estão nesta situação. A gente está aqui agora na central de atendimento do eleitor em Belo Horizonte. Por agora, o atendimento está bem tranquilo aqui. O local abriu por volta de uma da tarde. Antes disso, o pessoal encarou fila e chuva do lado de fora. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a justificativa pode ser feita de três formas. Pelo sistema Justifica, no site do TSE, no aplicativo e-título ou presencialmente nos cartórios eleitorais. A gente também lembra que o voto é obrigatório no Brasil para as pessoas de 18 a 69 anos que não sejam analfabetas. Quem não votar e não justificar no prazo estabelecido pela legislação pode pagar multa, além de não conseguir tirar ou renovar o passaporte, a carteira de identidade, fazer inscrição em concurso público ou tomar posse em cargo público e também fazer a matrícula em instituições oficiais de ensino. Trale. Valeu, Lucas. Obrigado por todas as informações. Um ótimo trabalho para você e, mais uma vez, boa tarde. Quem é que está sonhando com uma folga já nesse começo de ano, hein? Olha só, peguei aqui o celular para mostrar para você no G1 os feriados de 2023, os pontos facultativos. Preparado para o ano dos feriadões? Pergunta o G1. Celular com câmera, já vem direto aqui para a reportagem. E, ó, tem bastante, hein? São nove feriados nacionais este ano e destes nove, quatro vão ser prolongados. Essa foto já diz tudo, ó. Só alegria, né? Só comemoração. Então, olha aqui, ó. Tem o calendário todo com os feriados. Você vai conferindo tudo aqui no G1, tá bom? Quem sabe já vai se programando, compra passagem com antecedência, bem mais barato, né? Está tudo aqui para você. Se você não tem o aplicativo do G1, baixa no seu celular, é de graça e já vai sonhando. Ainda hoje aqui no JH, a bênção dos freis capuchinhos em Curitiba. E a seguir, aumento na produção, queda nas vendas, desempenho do mercado de automóveis em 2022. E em Minas, explosões matam um homem e destroem duas casas. Nós voltamos já já com todos os detalhes aqui para você. Duas e dez agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta ao vivo com você aqui no JH. A polícia de São Paulo vai investigar a morte de um jovem que percorreu dois hospitais estaduais em busca de atendimento médico adequado. A polícia quer saber se houve omissão de socorro. De acordo com a família do Vítor Augusto Marcos de Oliveira, a explicação para a demora foi a falta de uma maca para pessoas obesas. O relato desesperado nas redes sociais é de uma mãe que estava há horas tentando um atendimento médico para o filho, Vítor Augusto Marcos de Oliveira. O drama da dona André começou na quarta-feira, quando o filho se sentiu mal. Ele passou a noite em uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Mas como o estado de saúde dele piorou, os médicos decidiram transferi-lo para um hospital. Falaram que não tinha suporte para obeso. Aí eu fiquei louca, falei, como assim? Se o Cross mandou a vaga aberta para cá, como que não vai aceitar? Foi aonde eles falaram que saiu uma vaga para o meu filho aqui, no Hospital Geral de Taipas. Chegou aqui também e não queriam receber meu filho. Segundo a família, os funcionários do segundo hospital deram a mesma informação do primeiro. Precisavam de uma maca especial para transportá-lo. Vítor pesava 190 quilos. Gente, me ajuda! Me ajuda! Por favor, socorro! Ele está aqui, gente! Meu Deus! Meu filho está morrendo! A assistência social é do outro lado! Socorro! Cadê os médicos desse lugar? Colocaram o meu filho numa maca apertada, onde não cabe, não cabia ele, né? Mas meu filho, na verdade, já estava morto dentro de um assoalho, de uma ambulância. Ao todo, Vítor percorreu quase 32 quilômetros em busca de atendimento médico. Foram quatro horas no chão da ambulância. Meu filho não chegou com alguns problemas. O médico suspeitava que ele estava com uma embolia pulmonar. Mas para ele diagnosticar, ele teria que fazer uma tomo. Meu filho não teve essa oportunidade de fazer essa tomo. Segundo o hospital, Vítor chegou sem vida ao atendimento. No documento entregue à família, a equipe médica relatou que ele chegou à UTI apresentando parada cardiorrespiratória. E que foram feitas manobras de reanimação por 30 minutos, sem sucesso. Não existe justificativa para esse tipo de situação, né? O nosso governador Tarcísio, o nosso secretário doutor Eleus, doutor Sérgio Canes, estão também, como nós todos, indignados com essa situação, com desfecho trágico, né? Que aconteceu neste caso concreto, determinaram a correta e imediata apuração de todos os fatos dos responsáveis tanto pela operação do sistema, quanto das fases que subsequenciaram esse tipo de desfecho. Mas o drama dessa família não parou por aí. Ela ainda teve dificuldade para localizar o corpo de Vítor. A primeira informação é de que ele estaria em um instituto médico legal na zona norte de São Paulo. Mas ao ligar para lá, a irmã descobriu que o necrotério desse IML não funciona desde março de 2020. Só hoje pela manhã, os parentes de Vítor localizaram o corpo nesse IML, no centro da capital paulista. A gente trabalhava todos juntos. A gente tem uma barraca, a gente vende bolo, pudim, e ele era o homem do refri. Ele ficava ali sentado do lado do freezer, e às vezes ele teve, então, me dá um refri aí, ele ia passar na mão. E a gente quer justiça. Por isso eu nunca vou esquecer. Meu filho morreu em cima de um assoalho, ele não teve direito de morrer em cima de um colchão. Ele não teve direito. Quatro horas, né, rodando São Paulo, 32 quilômetros, sendo jogado de um lado para o outro, sem o atendimento adequado. As autoridades têm a obrigação agora de, no mínimo, no mínimo, chamar essa família, pedir desculpas, fazer o possível para reparar, porque o Vítor não volta. Mas pagar uma indenização, não sei, mas, no mínimo, um pedido de desculpas para essa família. Todas as autoridades envolvidas nesse episódio têm esse dever de chamar essa família, pedir desculpas, pagar a indenização, fazer alguma coisa para aliviar essa dor. Eu falo agora de uma série de explosões que matou um homem e destruiu duas casas em Juiz de Fora, Minas Gerais. Vizinhos ficaram em pânico e a perícia ainda investiga as causas dessa tragédia. Foram três explosões que assustaram os moradores dessa rua residencial durante a madrugada em Juiz de Fora. Duas casas desabaram e as chamas tomaram conta dos escombros. O Caio mora ao lado. Eu vi uma explosão, um barulho muito forte. A gente acordou, saiu, já começou a entender que estava vazando água dentro de casa e tal, infiltração, que a correria toda. Saímos aqui fora e vimos mais ou menos. Estamos agritaiados os vizinhos também e já fomos para a rua. Com o incêndio controlado, os bombeiros começaram a procurar por um homem, morador de uma das casas destruídas. A outra estava desocupada. Primeiro, os bombeiros retiraram o carro da vítima, totalmente destruído. Após sete horas de buscas, os bombeiros acabaram de encontrar o corpo do morador dessa casa, que estava sob os escombros. Os vizinhos contam que André Luiz Ferrari tinha entre 50 e 60 anos e vivia sozinho. A explosão danificou ainda os imóveis ao lado, principalmente as janelas. A Defesa Civil está fazendo vistorias nas residências para avaliar quantas foram impactadas. Nesse primeiro momento, a gente está fazendo vistoria num raio de 500 metros em todas as residências, a fim de verificar a estabilidade estrutural desses imóveis, se foi afetado ou não. E passando as orientações para os moradores, no sentido de consolidação, se pode ocupar o imóvel, se não pode ocupar o imóvel. A casa do Caio é uma das mais afetadas. Os vidros das janelas foram arrancados, as telhas também caíram e rachaduras estão por toda parte. A sensação que a gente tem, de verdade, é de, pô, a vida inteira trabalhar e perder tudo. Aí você não sabe o que você vai fazer. Mas a primeira coisa que eu penso, assim, e agradeço muito a Deus, é a gente estar vivo. Porque, segundo um dos bombeiros, ele veio aqui, pôs a mão, falou, cara, se essa parede não existisse aqui, de repente, você nem estaria aqui. A perícia da Polícia Civil vai investigar as causas das explosões. Pelo cenário que a gente percebe aqui, percebe-se que houve uma grande explosão, um grande deslocamento de ar. Em primeiro momento, não temos condições de afirmar o que tenha provocado essa explosão. Que coisa, né? Tem que investigar mesmo com todo o rigor para tentar descobrir o que foi que aconteceu. E as autoridades também na cidade, né, poderem dar todo o suporte necessário aí para esses vizinhos, para as famílias que ficaram sem casa, enfim, que agora estão nesse sufoco todo. Olha só, os pais do surfista Márcio Freire, que morreu ontem em Portugal, estão esperando a liberação do corpo para fazer o velório aqui no Brasil. O Márcio Freire nasceu na Bahia e sofreu um acidente nas ondas gigantes da praia de Nazaré. Um dos primeiros surfistas a ter coragem a encarar ondas gigantes do mundo. Ele vai ser um cara que não vai ser esquecido nunca, pelo carisma, pelo carinho, pela forma que ele tratava todo mundo com muito respeito. João Geraldo foi quem fez esse vídeo minutos antes de Márcio Freire entrar no mar na praia de Nazaré, em Portugal. Aos 47 anos, o baiano Márcio Freire surfava uma onda gigante em Nazaré. Caiu na prancha, ficou submerso por vários minutos, foi resgatado já desacordado. Amigos tentaram reanimá-lo sem sucesso. A onda engoliu ele no final e ele tomou várias outras ondas na cabeça, ocasionando aí essa fatalidade. Nazaré é conhecida pelo tamanho das ondas, que estão entre as mais perigosas do mundo. Na mesma praia, os também brasileiros Pedro Scubi e Maia Gabeira sofreram acidentes graves, sobreviveram e voltaram a surfar. Mas Márcio era um surfista experiente. Ele morou por mais de 10 anos no Havaí. Desbravou na remada alguns dos mares mais arriscados do mundo. Os pais de Márcio Freire já estavam em Portugal, antes da morte do surfista baiano. Eles aguardam a liberação do corpo, que deve ser enterrado aqui em Salvador. Márcio começou a surfar aos 9 anos. Em 2021, falou sobre o amor pelo esporte, no podcast Cultura Surf. Surf pra mim é aquela resposta básica, é a minha vida, né? Foram quase 40 anos dedicados ao surf. Para quem conviveu com Márcio, fica o legado de uma referência na modalidade. Infelizmente, a gente perdeu um grande amigo. Hoje, Nazaré tá parado aqui, tá todo mundo muito triste. Tem altas ondas e ninguém tá na água. Nossos sentimentos, né? Pros amigos aí, pra família do Márcio. Três pessoas morreram num acidente entre um ônibus e um caminhão em Mato Grosso. De acordo com a polícia, a suspeita é de que o motorista do ônibus tem invadido a pista contrária e aí bateu com tudo de frente com o caminhão que estava carregado de madeira. O acidente foi na BR-163, em Diamantino, a 180 quilômetros de Cuiabá. O motorista do ônibus, o motorista do caminhão e uma passageira morreram no local. 42 pessoas ficaram feridas e foram levadas pro hospital. Nós tentamos contato com a empresa Novo Horizonte, dona do ônibus, mas ainda não tivemos retorno. Produção de veículos no Brasil fechou 2022 no azul, mas as vendas registraram uma leve queda. Agora, pra 2023, a Anfávia, que reúne as montadoras, projeta um crescimento do setor automotivo. O antigo carro popular sumiu das concessionárias. Carro popular não existe. Eu sou do tempo ainda do Fusca Pé de Boi. Agora, até os modelos mais simples são sofisticados. A maioria já vem de fábrica com painel eletrônico, que dá pra conectar com o celular, tela que mostra a câmera de marcha ré e até sensores que apitam quando o carro se aproxima de algum obstáculo. É claro que toda essa tecnologia faz o preço ficar mais caro. E se antes dava pra encontrar um carro por 40 mil reais, hoje, em média, o preço de entrada do carro mais em conta é de 60 mil reais. O Claudemir trouxe o carro dele pra ser analisado e tá avaliando as opções. Dependendo da avaliação, a gente dá entrada. Se os juros não for um juros muito alto, a gente consegue fazer um parcelamento pra poder fazer a negociação. Nessa concessionária, 7 em cada 10 clientes financiaram o carro novo. A gente tem que oferecer, realmente, uma condição muito melhor pro cliente. Ele tem que sentir que ele tá fazendo o melhor negócio. Nós percebemos que as nossas vendas aumentaram a partir do momento que a gente conseguiu oferecer um financiamento com uma taxa zero. A Anfávia, a associação que representa as montadoras, divulgou hoje que as vendas de carros, caminhões e ônibus cresceram ao longo do ano passado. Dezembro foi o melhor mês. 217 mil unidades vendidas. A alta de quase 5% em relação ao mesmo período de 2021. Mas, no acumulado, 2022 ainda fechou com leve queda nas vendas. O ano de 2022 também se manteve no mesmo patamar de 2021, tendo em vista, principalmente, eu diria que a perda do poder de compra da sociedade como um todo, que se manifestou ao longo dos últimos meses, fazendo com que, inclusive, o nível de estoque de veículos aumentasse nesse mesmo período. Já a produção cresceu 5,4% em 2022, depois de anos bem difíceis. A pandemia abagunçou toda a cadeia produtiva. As fábricas pararam por conta do coronavírus. E ainda faltaram os semicondutores. O fornecimento dessas peças melhorou no ano passado, mas ainda não voltou ao normal. O Brasil deixou de produzir 250 mil veículos por falta de semicondutores, segundo a Anfávia. Com a abertura da economia, as exportações avançaram e voltaram ao patamar de 2019. O presidente Anfávia traçou as prioridades do setor automotivo para 2023. É um momento de muitas mudanças, não só no Brasil, mas principalmente no mundo, nas nossas matrizes. Escolha dos locais de produção, onde são feitos os investimentos, novas tecnologias, descarbonização. Se nós quisermos voltar a um patamar que realmente de relevância para o país, nós temos que trabalhar a reindustrialização e fortalecimento da cadeia de suprimentos. E tudo isso vai gerar promoção de emprego, criação de emprego. Por falar nisso, a economia dos Estados Unidos criou 223 mil postos de trabalho em dezembro. Dado foi divulgado agora há pouco pelo Departamento Americano de Trabalho. Número de vagas abertas no último mês do ano ficou acima do que era esperado pelos economistas e, segundo analistas, mostra que o mercado de trabalho por lá está registrando bem a política de juros altos, que foi colocado em prática pelo Banco Central Americano para tentar frear, segurar a inflação. A maior parte das vagas abertas está nos setores de lazer, hospedagem, saúde, construção, indústria e comércio. Tudo o que a gente precisa também aqui no Brasil, né? Cada vez mais criação de emprego. E a seguir, as áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia bateram recorde no ano passado. A celebração do Dia dos Santos Reis, sexta-feira da proteção na Basílica do Senhor do Bonfim, em Salvador. E uma tradição de 70 anos reúne milhares de católicos em Curitiba. A gente volta já com todos os detalhes aqui pra você. Estamos de volta com você aqui, muito obrigado. Em dezembro, as áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia passaram de 218 quilômetros quadrados, segundo o DETER do INPE. Com esse dado do último mês, 2022 registrou a pior marca dessa série de alertas de desmatamento que começou em 2015. O DETER faz um monitoramento diário, usado pra ajudar a fiscalização e o combate aos crimes ambientais. As áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia em 2022 somaram 10.267 quilômetros quadrados. Isso é quase sete vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Foi o maior desmatamento da série histórica do sistema DETER do INPE, que emite alertas de áreas derrubadas para as equipes de fiscalização ambiental. Nos últimos quatro anos, os números se mantiveram em patamares bem mais altos. Em 2022, o Pará foi o estado com mais áreas desmatadas, seguido por Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. Os dois municípios com mais desmatamento ficam no sul do Amazonas, Apuí e Lábria. No sudoeste do Pará, Altamira e São Félix do Xingu continuam com altos índices de derrubadas. E a capital que mais perdeu floresta foi Porto Velho. O desmatamento também atingiu várias unidades de conservação, que são áreas protegidas por lei. Entre as dez unidades mais desmatadas, sete estão no Pará, como a área de proteção ambiental do Tapajós e a Floresta Nacional do Jamanchim. Quase sempre o estado que tem a maior contribuição é o estado do Pará, até porque ele é muito grande e é uma frente muito ativa de desmatamento. Mas uma região que preocupa muito é a região do sul do Amazonas, a região que fica próxima à fronteira entre Amazonas, Rondônia e também o pedaço do Mato Grosso. É uma região que está com uma frente ativa de desmatamento. Ambientalistas dizem que a grilagem foi a principal causa do desmatamento na Amazônia. Segundo eles, as invasões de terras públicas costumam acelerar em ano eleitoral, como foi em 2022, porque os desmatadores criaram expectativas de que as áreas invadidas pudessem ser legalizadas. Acho que o fortalecimento das ações de fiscalização imediatamente, mas também a promoção de políticas que venham a fazer frente ao desmatamento, do ponto de vista do uso sustentável da floresta, da criação de áreas protegidas, a retomada da demarcação de terras indígenas. Vai ser fundamental que os governos estaduais também cheguem próximos a esse compromisso de redução do desmatamento. Ou então a gente vai ter uma dificuldade de você ter um governo federal que sinaliza para um lado e governos estaduais sendo lenientes com a ocupação ilegal da Amazônia. Vai ser fundamental que haja esse pacto entre os governadores também para que a gente alcance esse objetivo. Dói no coração, né, ver tanta floresta destruída assim. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará afirma que 70% do território do Pará são de responsabilidade federal e que segundo um outro sistema de monitoramento da floresta amazônica do ímpio, PRODES, houve uma redução de 21% no desmatamento no Estado entre agosto de 2021 a julho de 2022. A Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas diz que no fim do ano passado o governo do Estado se reuniu com a equipe de transição do governo federal para tratar do fortalecimento dos sistemas de fiscalização da União na região e também tratar da necessidade de integração de forças estaduais e federais para essas questões importantes ambientais. A Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso também cita uma redução de desmatamento no sistema PRODES e afirmou que nos últimos quatro anos o Estado investiu mais de 180 milhões de reais em ações de combate ao desmatamento ilegal e combate também a incêndios florestais. Nós procuramos também o Ministério do Meio Ambiente e o governo de Rondônia, mas ainda não tivemos resposta aqui para você. Em Salvador, hoje é a sexta da proteção na Basílica do Senhor do Bom Fim. Adriana Oliveira traz todas as informações ao vivo lá da capital baiana. Adriana, bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada, Trale. Olá a todos. Vocês aqui vão acompanhar um momento de muita celebração, emoção e fé do baiano, porque essa é a sexta-feira de proteção. É a décima missa do dia, que começou agora há pouco. Ao todo vão ser celebradas dez missas. São esperados hoje aqui pelo menos cem mil pessoas. Isso mesmo, para a sexta que é considerada carinhosamente chamada de sexta da proteção. O momento em que fiéis sobem à Colina Sagrada, muitos vestidos de branco para pedir proteção para o ano que chegou. Para receber tanta gente, as celebrações acontecem aqui, do lado de fora da Basílica do Senhor do Bom Fim. Ao final de cada missa tem um momento muito especial. A bênção dos objetos pessoais, como chave de casa, de carro, carteira de trabalho. E lá dentro, dentro da Igreja Secular, muita gente vai até o altar para fazer os pedidos. Outra tradição é amarrar a fitinha do Senhor do Bom Fim aqui, no Gradil. Na próxima quinta-feira, dia 12, tem a tradicional lavagem do Bom Fim, quando milhares de pessoas caminham pelas ruas da Cidade Baixa. E no domingo, dia 15, acontece a procissão dos três pedidos. Neste dia, todas as fitinhas são queimadas, como a forma dos pedidos chegarem mais rapidinho ao céu. Valeu, Adriana. E mal dá para ver o Gradil de tanta fitinha. São milhões delas. Olha lá que maravilha, que coisa boa. Obrigado, valeu. Um abraço para você aí. Uma tradição de 70 anos atrai milhares de católicos em Curitiba. É a bênção dos freis capuchinhos. Vitor Hugo Bittencourt está lá e traz para a gente aí essa fé toda. Diga, Vitor, boa tarde e bem-vindo. Obrigado, Trale. Boa tarde para você e a todos. O movimento é grande desde cedo. A ação começou às 5 horas da manhã e segue até às 8 e meia da noite, com uma expectativa de que cerca de 10 mil veículos passem por aqui hoje. E quem vem a pé não fica sem bênçãos. Ali na calçada foi montada uma tenda onde os freis recebem os pedestres. A bênção dos capuchinhos é uma tradição de mais de 70 anos aqui em Curitiba e começou para contrariar uma crença popular de que a primeira sexta-feira do ano seria um dia de azar. Os freis, então, decidiram dar essa contribuição para que todos tenham não só um dia, mas um ano inteiro abençoado. E para isso, quem quiser pode levar para casa garrafinhas com água benta. Os motoristas passam aqui pelas faixas de estacionamento próximas à igreja de Nossa Senhora das Mercês e são abençoados sem precisar descer do veículo. A gente vê na imagem ao vivo aqui toda uma agilidade, um revezamento dos freis capuchinhos para dar em conta de todas as bênçãos. Com isso, a fé de milhares de católicos curitibanos fica demonstrada e quem chega aqui vem com a esperança de que 2023 seja, de fato, um ano recheado de bênção. Valeu, Vitor Hugo, um forte abraço. Bom 2023 para você também. Outra tradição neste dia 6 de janeiro é a celebração dos santos reis, quando os católicos relembram a viagem dos reis magos para homenagear o menino Jesus. Na casa da Dona Maria, todo dia 6 de janeiro tem compromisso certo. É dia de reis. Hora de reunir a família e desmontar a decoração de Natal. Já é a tradição de você viver o advento, que são as fases dos quatro finais de semana que comemora o Natal e depois até chegar o dia 6, que é o dia de Santo Reis. A tradição surgiu entre os católicos. Hoje nós celebramos o que a igreja tem como epifania, a grande manifestação de um Deus que veio ao encontro do seu povo. É uma tradição da igreja, trazida provavelmente por portugueses e espanhóis, em que hoje, celebrando essa grande manifestação de alegria e de amor, a cultura popular nos diz que desmontamos o presépio. A data simboliza o fim do período natalino. Na pequena Monte do Carmo, cidade histórica de 8 mil habitantes, na região central do Tocantins, há mais de 200 anos, a comunidade se reúne na primeira semana do ano para organizar as folias. Durante o dia, uma multidão de voluntários prepara a comida para os giros, as visitas que as folias fazem durante a noite. A gente faz com toda dedicação e com toda alegria. Para mim é uma honra. E até hoje, com essa idade, eu ainda estou fazendo. Aqui, as folias só fazem as visitas depois do anoitecer, porque os três reis magos fizeram a viagem para visitar o Menino Jesus durante a noite, guiados pela Estrela de Belém. Com tambores e orações, as folias vão de casa em casa. E nesse ritmo, os foliões entram pela madrugada e tentam visitar a maior quantidade possível de moradores na mesma noite, sempre com essa mensagem alegre, de fé e de esperança. Em Salvador, a festa se chama Reisado. As ruas da Lapinha ficaram tomadas para os desfiles dos ternos, que simbolizam as paróquias. É uma tradição, é uma tradição que não pode morrer nunca. E nem vai. Ele adora. No Triângulo Mineiro, mais de 100 grupos percorrem as ruas na região de Uberaba, vestidos com trajes de cores fortes. Em Goiás, as folias percorrem as casas no interior e na capital, agradecendo as graças alcançadas. São nove dias de festa, representando o tempo que os reis magos levaram para encontrar Jesus. Maravilha, né? É com essa fé, com essa energia boa, que a gente termina o JH dessa sexta-feira. Daqui a pouquinho você já pode rever as nossas reportagens no Globoplay. E logo mais à noite também, todas as notícias importantes do Brasil e do mundo, você confere no Jornal Nacional. Em nome de toda a nossa equipe, agradeço sempre muito a sua companhia e desejo para você um excelente fim de semana. Muito obrigado, boa tarde, fique em paz. E amanhã tem mais Jornal Hoje aqui para você. E amanhã tem mais Jornal Nacional. E amanhã tem mais Jornal Nacional.